O pessoal tomou um sol aqui, ó. Fala o que ele tem agora aqui. O que ele tá na sala? Pro deposição... Pro etálogo. Mas ele tá na etálogo. Ele tá na etálogo. Tá. Fica aí, chá. Fica aí, chá. Fica aí. Fiz progressiva, né? Eu mesmo fiz tudo isso. Gente, acho que é uma raça que eu cheguei. Vai, vai, vai. Você dá vontade de ir lá, então. Vamos nadar! O que é que é que ela tá loira. Olha, a menina que é a morena que eu coloquei... Tim, ele tavaлонindo. Não sei o que é, amarelo, né? Vamos medir-se nada. Mais um peixe, por enquanto, né, só pra ficar. Você ouça tem que fazer muito com o fim. A gente vai ficar mais com o fim, né? Ela falou na cabeleireira, fez. Tá no peixe. Aí, quando não foi semana passada, ela disse, ela disse, ela gostou. Ela falou, ela gostou, mas ela não viu. Ah, faz, né? Ela falou assim, nossa, bem que você falou mesmo, né? Não adianta, faz, aí você quer ficar loira. Eu comecei assim também, fazendo um pouquinho de luz.